Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, nosso tradicional encontro, como é bom estarmos juntos já na madrugada deste sábado, crendo que a presença de Deus nos alcança, nos transforma e nos revigora. É muito bom ter você aqui, sua companhia, estamos no meio do jejum de Daniel, já para a parte final do jejum, dia 11, é a nossa grande vigília, 11 de novembro, e eu conto com você, se você não estava sabendo do jejum, já entra agora, faz esse finalzinho, não importa, faz com verdade, faz com intensidade, qualquer dúvida, baixa o nosso aplicativo no Lírio Igreja, na tua loja de celulares, a loja de aplicativos, Lírio Igreja, baixa lá, tá bom? Nós vamos caminhar para um novo tempo e eu tenho certeza que os testemunhos já vão começar a acontecer, porque quando você coloca Deus no centro, as coisas acontecem, tá bom? E manda aqui no chat o seu pedido de oração, escreva aqui o que está acontecendo, quais são suas batalhas, deixa o seu like, se inscreva no canal, divulgue o clamor da madrugada que vai acabar o jejum, mas o clamor não acaba nunca, enquanto Deus nos der força e energia, a gente vai estar aqui clamando todo dia, porque quem come todo dia, quem bebe todo dia, tem que clamar todo dia, ok? Já coloque o seu pedido de oração, vou trazer já uma palavra para você, essa aqui é a Bíblia Be Power do Leão, uma das Bíblias, olha que linda essa Bíblia, vou ler já para você já já, a gente vai clamar e vamos orar pela Lírio, porque a Lírio está de mudança, eu quero que você ore por isso, contribua a ajuda, nós temos um grande projeto, uma grande obra pela frente e eu tenho certeza que o Senhor está conosco para nos guiar, nos fortalecer e nos abençoar, ok? É muito bom estar com você, é muito bom dirigir esse tempo de oração com você, isso me anima, me motiva e me inspira a continuar, não tem uma vez que eu faço o clamor da madrugada que Deus realmente não me renove, não me inspire, ok? Eu quero clamar com você sobre a importância da gente ser diferente, a importância de despertar em nós um diferencial, você precisa entender que comum, o que é comum não chama atenção e Deus não nos chamou para uma vida comum, Deus não nos chamou para ser mais um, porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, com a glória dEle, o poder dEle, a unção dEle, uma vida cristã não é uma vida comum, é por isso que a Bíblia diz, olha, vocês sal da terra, luz do mundo, eu quero ler um texto importante que nos fala sobre o diferencial, quando de verdade nós precisamos saber quem somos, Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 12, o seguinte, Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, revistam-se, vou repetir, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, Paulo está falando, olha, vocês não são povo da terra, vocês são um povo do céu, meu irmão, existe muitas coisas que podem marcar você, o seu sobrenome, a tua criação, a tua história, mas a grande proposta do evangelho é uma metanoia, é uma transformação, onde nós respeitamos nossa origem, mas não precisamos mais dela, respeitamos a criação que tivemos, mas não precisamos mais dela, é uma vida nova, novos valores, a gente olha para trás e diz, obrigado Senhor por tudo o que eu tive, respeito a minha trajetória, porque de uma forma ou outra, a minha trajetória me protegeu, me trouxe até aqui, mas de agora em diante, meus valores, meus pensamentos, meus ideais são diferentes, e esse é o grande problema, porque nós algumas vezes queremos alcançar as pessoas, sem diferenciais, queremos alcançar o coração do pecador, ou queremos levar o evangelho para dentro da nossa casa, sendo pessoas iguais, onde o que mudou foi a nossa agenda, a nossa correria, nos tornamos pessoas extremamente ocupadas com a igreja, ocupadas com programações, enfim, mas na verdade somos iguais, iguais, iguais não chamam a atenção, é o diferente, o especial está no diferente, o especial está no sobrenatural, então quando Paulo fala assim, vós sois povo escolhido de Deus, santo e amado, Paulo está falando, ei acorda para a vida, você é diferente, e é essa transformação que nós temos que pedir em Deus, não tem nada a ver com a tua envergadura humana, ter os diplomas na parede, as oportunidades, as histórias que você conta, para si mesmo, para justificar isso, para justificar aquilo, não tem nada a ver, eu estou ministrando aqui uma verdade bíblica, onde o evangelho potencializa você, para viver milagres, onde o evangelho potencializa você, para viver o sobrenatural, entendendo que você não é daqui, você é diferente, a vida cristã é diferente, é ouvir das pessoas, você é diferente, você pensa diferente, você reage diferente, você transmite uma situação diferente, a sua forma de lidar com seus problemas, é uma forma diferente, você tem um raciocínio diferente, e eu quero dizer para você, que existe sim, muita coisa, muitas situações, que nós precisamos, ser sim diferentes, sal e luz, não tem como esconder a luz, não tem como sal, não tocar em algo, e não afetar o sabor, e buscar em Deus isso, porque talvez esse é o problema, de tudo estar empacado à tua volta, falar, 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 e não nada mudar, orar, 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 por quê? Porque as grandes mudanças, na sua vida, não foram processadas, você é igual, é comum, continua do mesmo jeito, respeito, e Paulo diz, olha, nação santa, povo adquirido, povo santo, povo amado, há uma expectativa de Deus ao seu respeito, para muitas pessoas, você não é mais nada, porque você não tem nada, não tem dinheiro, não tem apoio, está velho, está ultrapassado, tem uma capivara cheia de problemas, e para muita gente, você é um problema, você tem que ficar longe, que as pessoas são extremamente interesseiras, quando não convém a elas, você é descartável, é esse ao ser humano, mas por favor, não rebaixe Deus ao nível do ser humano, por favor, não rebaixe Deus ao nível do ser humano, não rebaixe, não rebaixe, não é possível, que a gente rebaixe Deus ao nível do ser humano, Deus é poderoso, e esse diferencial, é acompanhado de que? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, e paciência, profunda, humildade, bondade, mansidão, e paciência, eu quero de verdade, orar com você, há uma expectativa do céu, para que a sua vida, desponte, há uma expectativa do céu, para que a glória seja manifesta, e nós estamos jejuando aqui, em batalha mesmo, além dos seus pedidos, algo tem que brotar em você, algo precisa despertar em você, algo precisa ser renovado em você, a glória de Deus, precisa ser algo que exale, que transborde, que transforme, e eu quero me unir a você nesse momento, porque eu sei que Deus pode fazer milagres, ore comigo com toda a tua força, vamos pedir a Deus esse diferencial, vamos pedir a Deus essa força diferente, essa paz diferente, essa unção diferente, esse poder, que vai exalar sobre tudo e sobre todos, Pai da glória, Pai Deus, Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, Pai poderoso, eu me uno Senhor, com milhares de pessoas nesse instante, pedindo a tua glória, e a tua devoção, Pai lindo, eu imploro pelo teu poder, sobre a nossa vida Pai, Pai eu te peço, que em nome de Jesus, todas as cadeias, que nos trazem uma vida natural, uma vida comum, uma vida normal, elas sejam desbaratadas, agora pelo poder do Evangelho, nós entramos meu Deus, em batalha conosco mesmo, para que tudo aquilo, que está nos nivelando por baixo, achatando a nossa fé, achatando a nossa esperança, achatando a nossa confiança, está amarrado, está quebrado no abismo, nós não aceitamos mais isso, nós não aceitamos mais, esse tipo de condenação, nós não aceitamos mais Deus, ver a tua luz se apagando na nossa vida, ver o teu sabor se apagando, nos orgulhamos de tantas atividades, de tanta correria, mas dentro de nós não pulsa, não pulsa, não pulsa o poder, não pulsa a unção, não pulsa a glória, não pulsa o avivamento, não, não estamos secos, estamos como sepulcros caiados, estamos doentes, não, em nome de Jesus, meu Pai, meu Deus amado, meu Pai bendito, eu imploro, eu imploro pela plena manifestação da tua glória, eu imploro pela plena manifestação do teu poder, eu imploro pela plena manifestação da tua glória, da tua graça, Pai querido, Pai amado, Pai fiel, Pai santo, Pai verdadeiro, Pai das luzes, Deus da minha vida, Deus do meu coração, Deus a quem eu devoto a minha esperança, Deus a quem eu devoto a minha confiança, Deus a quem eu devoto a minha fé e a minha ousadia, eu te imploro Senhor, desperta em nós um novo, desperta em nós um potencial, desperta em nós, ó Deus, uma grandeza, desperta em nós uma ousadia, desperta em nós, ó Pai, a beleza da tua santidade, desperta em nós, ó Pai, a grandeza do teu amor, desperta em nós a capacidade, de sermos humildes, Deus nós precisamos ser pessoas diferentes, por mais que a gente tenha uma história por trás, uma vida, uma marca, um estereótipo, não, nós não vamos nos limitar a humanidade, nós não vamos nos limitar a trajetória do nosso sobrenome, não, nós somos do céu, e do céu nós vamos viver os milagres, do céu nós vamos construir uma história linda, dos céus nós vamos trabalhar para ver o reino de Deus expandido, e seja qual for o limite, a barreira, o grilhão, a algema, que agora caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu sei que tem gente orando comigo agora, e eu clamo Pai, para que as cadeias caiam, os limites caiam, tudo aquilo que tem segurado esse povo, dentro de uma caixa de medo, de um pavor terrível, nós queremos ver despertar da tua glória, o despertar do teu poder, o despertar da tua unção, o despertar do teu renovo, o despertar da tua presença, que haja, meu Deus, um transbordar da tua glória, sendo manifesta nos quatro cantos, meu Deus, não há nada que possa impedir o teu agir, e onde eu estou chegando agora, onde o som da minha voz chegar, eu imploro, Pai bendito, eu imploro, Pai amado, quebra, quebra cadeias, quebra traumas, complexos de inferioridade, aquilo que está nivelando, assustando, pressões, ameaças, que o inferno, o engodo de Satanás, que colocou sobre a vida dessa pessoa, limites, você não pode falar, você não pode se expressar, então há uma censura, sobre a sua mente, sobre o seu coração, há um sufocamento, tentando apagar a luz do Espírito, tentando apagar o fogo de Deus, tentando apagar a plena manifestação de Deus, tentando fazer você recuar, recuar, e você não pode recuar, você não vai recuar, você não tem esse direito, sabe porquê? Porque o Senhor cuidará de você, o Senhor estará com você, o Senhor é a sua confiança, o Senhor é o seu baluarte, o Senhor é a sua esperança, o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua força, eu declaro isso, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor venha, renovar o teu ser, renovar a tua fé, renovar a tua essência, renovar o teu caráter, renovar a tua persistência, meu Deus amado, onde quer que eu esteja, algo que esteja achatando a sua existência, caia por terra agora, eu declaro liberada a unção, oh glória, 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 a unção sendo liberada sobre você, a unção sendo liberada sobre a sua vida, a unção sendo liberada sobre a sua mente, a unção sendo liberada sobre o teu coração, a unção sendo liberada sobre a tua estratégia de vida, a unção sendo liberada, tirando de você as escamas, oh glória, 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 glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito, receba no seu coração, receba na sua alma, receba no seu Espírito, receba na sua vida, receba, receba, onde quer que você esteja, receba o poder que vem de Deus, a glória que vem de Deus, a unção que vem de Deus, a presença que vem de Deus, a unção que embriaga a alma, a unção que renova o Espírito, a unção que muda histórias, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, presença gloriosa, presença gloriosa, presença gloriosa, presença redentora, presença poderosa, Senhor eu quero pedir por cada pedido de oração feito aqui no chat, meu Deus, cada pedido Senhor que eu sei que pode mudar a história dessa pessoa, cada pedido que é realmente um embaraço, um transtorno, situações que tem trazido desgosto, lágrimas, tem trazido meu Deus, situações de tanta calamidade Pai, mas eu clamo pela Tua presença, eu clamo pelo Teu poder, eu clamo pela Tua unção, meu Pai, oh Espírito Santo de Deus, Tua é a glória e Teu é o poder, meu Pai, se o Senhor agir, quem pode impedir, meu Deus, se o Senhor agir, quem pode impedir, meu Pai, se o Senhor agir, quem pode segurar, meu Deus, ninguém, porque Tua é a glória, Teu é o poder, e eu clamo, meu Deus, eu clamo, meu Pai, eu clamo, eu clamo, Pai, porque eu sei que o Senhor pode fazer milagres, eu clamo porque eu sei que o Senhor pode fazer o impossível, eu clamo porque eu sei que o Senhor pode gerar o sobrenatural, eu clamo porque eu sei que o Senhor pode fazer o sobrenatural, na vida dessa pessoa, na vida desse amigo, dessa irmã, meu Deus, opera milagres, levanta pessoas da sepultura, levanta pessoas da sepultura espiritual, da sepultura da alma, levanta pessoas do leito de dor, levanta pessoas que estão amarguradas, meu Deus, abre portas de emprego, quantos estão sofrendo, meu Deus, numa miséria, numa capa de humilhação, eu imploro, meu Deus, quebra esse mal, quebra esse laço, famílias, lares, atormentados pelo mal, atormentados pelo inferno, o diabo trazendo confusão, o diabo trazendo legalidades, caia por terra, saia demônio, saia satanás, você não vai ficar, pai, eu oro pela lírio, eu oro pela mudança, eu oro, Senhor, há um grande desafio, a nossa frente, meu pai, há um grande desafio, que nós tememos, e trememos, diante de tudo, que está para acontecer, porque é maravilhoso, e nós sabemos, que haverá batalha travada, haverá batalha travada, contra a tua obra, haverá batalha travada, contra o teu reino, haverá batalha travada, Senhor, e eu te peço agora, meu Deus, nos ajude, meu pai, nos ajude, a vivência sobrenatural, levanta colunas, levanta homens e mulheres, que sejam coluna, meu Deus, na tua casa, que amem a tua casa, que amem a tua presença, para semear nesta casa, meu Deus, para semear nesta casa de oração, para semear, meu Deus, esse tempo de tanta batalha, homens que possam nos ajudar, meu Deus, semeando e orando, pai, nos pisos, nas reformas, meu Deus, eu clamo a ti, meu pai, e eu imploro, meu Deus, amado, meu pai, Jesus Cristo, eu imploro, eu imploro por avivamento, eu imploro por poder, eu imploro pela tua manifestação, eu imploro para que algo venha, eu imploro para que o teu poder flua, eu imploro para que a glória de Deus venha e se manifeste, meu pai, eu imploro, quebra cadeias, quebra grilhões, quebra amarras, quebra ferrolhos, desfaça as obras das trevas, meu Deus, e levanta homens e mulheres que possam ajudar a gente, Senhor, não é apenas uma igreja, mas é um lugar de transformação, e eu sei que muitos têm sido abençoados ao longo desse tempo no canal, e o que o Senhor vem a incomodá-los, a semear nesta casa de oração, em nome de Jesus, se você desejar liberar uma oferta, uma semente, nós realmente estamos precisando muito, irmãos, são muitas demandas, são muitas, muitas situações diferentes, muitos gastos para essa reforma, é uma igreja num novo patamar, e nós precisamos muito da sua ajuda, muito da sua contribuição, se o Senhor tocar no seu coração e nos ajudar, libere uma semente, o valor que você puder, 100, 200, 300, 1000, não importa quanto, libere uma semente, está aqui o Pix, se você puder nos ajudar, está aqui do lado, envie uma semente, esse mês aqui, é o mês do meu aniversário, eu queria pedir esse presente, se você quiser me dar um presente, dê esse presente a Lírio, é o maior presente que eu quero ter, em nome de Jesus, eu peço isso a você, vamos juntos construir essa igreja, para a glória de Jesus, amém, olhe comigo a oração, que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, um excelente sábado, Deus te abençoe.